Surpresa pra cá, surpresa pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá, a emoção vai começar. Oi amigos, a hora da história tá chegando e dessa vez eu vou contar o que uma cabra pra lá de atrapalhada aprontou na feira. O nome da nossa história é O Burro e a Cabra com Óculos de Morango, de Simon Putock e Russell Julian, da editora Ciranda Cultural. Certo dia, o burro estava em casa e foi olhar o armário em busca de algo pra se alimentar. Quando ele abriu a porta... É só não! E ó, o armário tá vazio! Não há nada pra comer! Ai, eu preciso fazer compras, mas eu tô tão ocupado! E ó! Foi então que a cabra, que é a melhor amiga dele, disse Não se preocupe, amigo burro, eu faço as compras pra você. Eu sou muito boa em fazer compras. E posso contar um segredo? É que a cabra era bem atrapalhada e esquecida. O burro até sabia disso, mas eles eram melhores amigos e amigos devem ser compreensivos e bons uns com os outros. O burro então disse... Tem certeza que pode fazer as compras sozinha? Você não vai se atrapalhar e ó... Já sei! Eu farei uma lista e você compra só o que tiver na lista, hein? Vamos lá, vamos aos itens, vamos à lista. Traga 10 maçãs vermelhinhas, 8 cenouras suculentas, 4 repolhos crocantes e... E sorvete? E você pode escolher o sabor do sorvete. Hum, deixe-me ver. Eu quero um sorvete de morango. Isso, sorvete de morango. Pode deixar, seu burro. Eu levarei a lista para a feira e não terei problema algum. Comprarei tudo direitinho. Até mais! E assim ela se foi, feliz da vida por poder ajudar o amigo burro. Ao chegar na feira, a cabra encontrou muitas coisas para olhar. Olha só, havia barracas com lindos objetos coloridos, como tecidos, bolas, meias, frutas. Em meio a tantas coisas legais, ela viu um chapéu de sol bem especial. E logo falou consigo mesma. Uau! Esse chapéu seria perfeito para o burro! Ela pensou, pensou e se lembrou da lista de compras. Mas quando foi conferir o que deveria comprar, não conseguiu ler nada. É que letra de burro é muito difícil de entender, sabe? Mas a cabra logo decidiu, é isso, é isso, é ter um chapéu de sol. É isso que o burro precisa. Eu tenho certeza que tem um chapéu de sol nessa lista. Foi lá e comprou o chapéu. Com o chapéu na sacola, a cabra continuou andando até parar numa barraca cheia de bolas de praia. Lá no meio, ela viu um polvo, um polvo inflável, laranja, com muitos tentáculos e logo pensou. Uau! Esse polvo seria perfeito para a praia! O burro vai adorar! Ela então olhou para a lista mais uma vez, não conseguiu entender muita coisa, se atrapalhou novamente, pensou, pensou e achou que o polvo era exatamente o que o burro tinha pedido. Após a sua nova compra, a cabra seguiu, seguiu caminhando até se deparar com uma barraca. Sabem de quê? De instrumentos musicais. Dentre tantos instrumentos, ela viu um trompete brilhante e logo pensou. Uau! Esse trompete seria perfeito para o burro tocar. A cabra não conseguia entender a letra do amigo na lista, mas sabia que naquela lista com certeza estava escrito por um pete brilhante. Ela não pensou duas vezes, comprou ele também. É, 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 poxa, eu lembro que tinha mais alguma coisa a ver na lista com morangos. O que era, hein? Deixe-me ver, morangos, o que que era com morangos? Você, você se lembra o que é que tinha na lista do burro com sabor de morango, hein, amigos? Isso mesmo, era sorvete. Mas a cabra, esquecida que só ela, não se lembrou. Ao invés disso, ela olhou para uma barraquinha de óculos de sol e viu um modelo lindo com desenhos de morango. Assim que ela viu aquilo, comemorou. É isso! Esses óculos com desenhos de morango são perfeitos para o burro! Ela então comprou os óculos e voltou para casa bem feliz por ter completado a sua tarefa. Mas quando o burro viu as compras... Ficou muito surpreso. Ih, oh, ué, cabra, parece que você se... Atrapalhou um pouco. Onde estão as maçãs, as cenouras, os repolhos e o sorvete para o jantar? A cabra então se entristeceu. Ela sentiu-se envergonhada e disse... É, acho que tive alguns problemas com a lista. O burro percebeu o desânimo da cabra e resolveu dar um jeito na situação. Ele foi lá, colocou o chapéu de sol e começou... Veja, cabra, eu adorei o meu trompete e o meu chapéu. Já sei, podemos fazer uma festa dos chapéus com muita música e... Bem, e, oh, comida não temos. Mas já sei, podemos ir juntos à feira fazer as compras. O que você acha dessa vez? E, oh, eu vou te ajudar com as compras. E assim foi. Os dois amigos seguiram para a feira e dessa vez compraram tudo direitinho. O burro com seu chapéu e trompete e a cabra com seus óculos de morango. É quase que eu esqueço. Eu preciso contar mais uma coisa para vocês. Os dois amigos acabaram resolvendo passar o dia inteirinho na feira, comprando muitos brinquedos e tomando sorvete de morango, é claro. E que confusão essa cabra aprontou, não é? O importante é que tudo acabou bem e os dois amigos ficaram felizes. Afinal, tem coisa mais legal do que se divertir com os amigos? Claro que não, né? Até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau.